Sebastián Rulli confessa que Angelique Boyer não sabe cozinhar. Confira a seguir. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, Sebastián Rulli jogou Angelique Boyer de cabeça para baixo durante sua participação no programa Rui e confessou que sua namorada não sabe cozinhar. O ator de 42 anos explicou que geralmente ele está sempre preparando a comida. Embora ele tenha enfatizado que a atriz 13 anos mais nova é a pessoa responsável por lavar a louça e que sempre mantém a cozinha intacta. Eu já peguei meus folhetos para aprender a cozinhar, porque Sebastián fala de mim e diz que não cozinho nada. Ele me destruiu na frente da imprensa, dizendo que não movo um dedo. Disse a atriz que enfatizou que ela sabe como fazer pão francês. Com relação às fotos românticas que compartilham em suas respectivas redes sociais, o galã argentino explicou que não consegue esconder o grande amor que sentem um pelo outro. Eu acredito que o dinheiro e o amor não possam ser escondidos. Não há mais nada bonito do que expressar o que se sente com a mulher que a gente ama. Que todos saibam. Disse Sebastián Rulli, que falou que ele é o mais prudente durante as discussões. Angelique disse que quando as brigas começam, o galã argentino tem a inteligência para parar a situação e pedir um tempo, evitando assim que o processo cresça, tornando-se uma crise. O casal se conheceu durante a telenovela Tereza, que estrelaram em 2011. No entanto, o amor surgiu dois anos depois, quando trabalhavam juntos em O Que a Vida Me Roubou. Mas foi em 2014, quando eles confirmaram seu romance, através do Twitter. E a partir dessa data, eles juram amor eterno em seus perfis pessoais. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para mais novidades. Contem com o seu joinha. Conheçam o nosso canal, Fala Gênio, nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.